Bem-vindos a mais um Lipon Nostalgia! Hoje, pessoal, a gente vai pegar o Corcinha, o Asbo ou o Clube? Hum, eu acho que eu vou pegar o Carro do Like, pessoal. Esse daqui, ó, é o Carro do Like! Se você tá gostando do vídeo, deixa o like! Se inscreva no canal, é o Carro do Like. Esse daqui, pessoal, é o Carro do Like, o Clube. Eu vou tá pegando ele, mas depois eu acho que a gente vai se transformar em algum outro veículo, talvez. Vou pegar ele. Bom, deixa o joinha aí e, pessoal, se inscreva no canal também, porque quando chegar nos 10 milhões vai ter novidade. Eu vou fazer uma coisa muito top, pessoal, nos 10 milhões. Então, mande o canal pra todo mundo aí. Vamos fazer nossa gangue aí crescer cada vez mais. E vamos chegando nos 10 milhões, pessoal! Vamos lá, chegando nos 10 milhões, que falta pouquinho. Falta uns 400 mil pra gente alcançar os 10 milhões. Vamos que vamos! Transformação Batmóvel! Galera, quem fez foi o Dieguinho, o mano DG, que fez aqui esse skill test. Inclusive, hoje, no dia que eu tô gravando, é o aniversário dele. Então, tamo junto, hein, DG? É nóis! E, pessoal, vai ser um basquete com o Batmóvel. Ai, 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 ai. Vai, na tabela, na tabela, na tabela, na tabela. Vou bater na tabela. Nossa, que top, véi! Só que deu ruim aqui, pessoal, deu ruim. Ih, rapaz! Eu acho que eu volto desde o começo, pessoal. Porque a gente tem que entrar dentro do basquete, é. Ó, o DG Creator, tamo junto. Bom, pessoal, explode o like aqui nesse vídeo. Eu conto com vocês. Lipão Nostalgia. Segundão. Primeiro outro do dia. Vamos lá, pessoal? Vamos lá, ó. Naquele pique aqui, ó. Ó, tem caixa dentro do alvo, pessoal. É um basquetão. É um basquetão, ó. Ah, mano, não encaixei no basquete, véi. Olha, e tem um checkpoint da transformação ali no fundo. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar mais aqui o boost. Aqui, ó. Eu vou... Eu vou... Usar mais no boost aqui, ó. Boa. Vamos lá, hein, pessoal. Três. Dois. Um. Agora é de vez que eu não encaixei, mano. Vou falar pra vocês que na época de escola, eu não gostava de jogar basquete, não, pessoal. Era a coisa que eu mais detestava, velho. Quando... Na educação física. Quando tinha basquete, velho. Meu Jesus amado, velho. Era a coisa que eu mais detestava, velho. Tem que guardar um pouquinho do boost, se ligou, ó. Você guarda um pouquinho do boost só pra encaixar dentro do basquete, mano. É, basquete é difícil, mano. É complicado. Ah, mentira, velho. Que eu não encaixei no... Ô, velho. Tava na estica, mano. Na estica, na estica. Ah. Meu amigo Charley Bronses, foi difícil, pessoal. Foi tenso encaixar aqui no meio do alvo, mas deu bom, galera. Deu bom, deu bom, deu bom. Olha só um busão branco, pessoal. Olha que massa, um busão todo brancão. Legal, legal demais. É, tô na metade aqui, ó, dos players. Espero que tenha uma parte bem complicada. Mano, eu fazia muito basquete antigamente. Deve ser por isso que é uma corrida nostálgica, tá ligado, mano? É, corrida nostálgica. Fazia muito basquete antigamente. Mano, essa cena ali foi bonita, hein? A gente conseguiu ainda pegar o checkpoint. Foi tudo calculado, pessoal. Milimetricamente calculado, pô. Se alguém falar que não foi calculado aí, mentiu. Aff, mano, quase. Olha, espero que tenha algum obstáculo bem complicado, pessoal, na frente. Bem complicado mesmo. Pra eu passar todo mundo, né? Ó, isso daqui me lembra também bastante os Jumping Planets que eu faço, ó. Tá bagaceira. É, a gente tem que subir... É, chegar lá em cima, pessoal. Bem longe, bem longe, bem longe. São corridas difíceis, velho. Olha só. Você tem que subir um pouquinho o carro, velho. Subir um pouquinho. Mas não muito também. Aê, boa. Aê, boa. Aê, nice, galera. Nice. Já passei da sequência. Foi brabíssima essa sequência aqui. Tô confiante, pessoal. Tô confiante, hein? Nossa, senhorinha. Nossa, quase, mano. Se eu tivesse parado um pouquinho ali, teria dado muito bom, velho. Ó, foi. O sexto colocado tá aqui nessa parte. Três, dois, um. Foi. Pulou. Ai, 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 ai. Bateu, mano. Bateu um pouquinho ali na rampa. Mas foi... Foi nice, hein? Antes, hein, ó. Show. Três, dois, um. Usa o boost. Aqui, na verdade, eu não preciso nem usar o boost, ó. Só chega aqui, ó. Ó, naquele pique, pessoal. Nossa, que sorte. Que imitada. Aê, yes. Já tô em quinto, pessoal. Consegui passar fácil dessa parte. E antes, naquela parte do basquete, não sei o que vocês acharam aí, mas eu achei muito mais difícil, pessoal. Vai ser um basquete de ônibus. Mano, a gente tá passando em cima do tubo. Uma das coisas que eu mais gosto, velho, é passar em cima. Eu não gosto de... Quando tem esses tubos, a gente passa dentro, tá ligado? Por fora, é mais... Mais louco. Olha isso, pessoal. Basquetão com o busão. Encaixa. É... 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 Explodir do nada, assim, mano. É meio... Meio bizarro explodir do nada. Vamos lá, pessoal. Corridinha toda preta e vermelha. Lembra até as primeiras do canal, né? Muito bom, mano. Muito bom mesmo, hein? Ó, basquete de busão, galera. Basquete de busão. Agora vai, hein, ó. Certinho, pessoal. Pelo menos um basquete que a gente acertou. Se for embaçado acertar aquele basquete... Mas só vamos, hein, galera. Só vamos. Só vamos. Opa! Tem um vacilão aqui na minha frente, pessoal. Tem um vacilão aqui na minha frente, pô. Vai. Trofe truque. Vai cair. Cara, sua boca! Vai passar o limpão. É mole? Vai passar nada, não. Tá, será que aqui tem nitro embaixo, pessoal? Porque tem muita gente resetando. E... Teoricamente falando, assim... Uma sequência... Fácil de passar, né, galera? Sequência aqui. Eu vou só seguir a rapaziada, mano. Vou só seguir, ó. Ué, é do outro lado? Eu acho que é troll, né? Se eu não me engano... Eu acho que deve ser troll. Meu Deus do céu, velho. Catavento e óleo. Opa, opa, opa. Tô nervoso, tô nervoso. Calma, 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 filhão. Calma. Opa, 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 opa. Calma aí, calma. Calma, mano. Calma. É catavento e óleo, mano. Tenha paciência. Tenha paciência, rapazes. Vocês vão fazer eu bater ainda. Vocês vão fazer eu bater, mano. Tropinha, tropinha, tropinha. Tropinha, tropinha, tropinha. Vão fazer eu cair ainda. Vai, mano, vai. Catavento e óleo que eu fico nervoso, pessoal. Tem mais uma sequência aqui, ó. De cataventos. Ai, caraca, não. Boa, passei, galera, passei. Já tô, já tô afiado já, mano. Já tô afiado já em cataventos eólicos. Yes! Tu não pode, pessoal. Vamos nessa, hein. Eu acho que vai ter mais basquete, pessoal. Teve, até agora, dois basquetes que a gente fez, né? Dois tiros ao alvo. Olha que legal. Nossa, só contra ele no drift. É muito massa as corridas do Diego, pessoal. Porque... Porque, meu... A Lipon Nostalgia, nessa série de corridas nostálgicas, ela segue a mesma linha dos Jumping Planets. É... Não tem tanto desafio de Jump, assim, mas... Querendo, não tem esses Jumps, assim, ó. Que lembra também, né, o Jumping Planet. E eu gosto muito mesmo daquelas corridas de Jump. E mais Jump. Boa! Yes! Lipon Nostalgia. Segundão todo dia. Ou primeiro todo dia, pessoal. Qual das duas posições que vai dar bom hoje? Eita. Opa! Aqui tem que ir reto. Beleza. Pensei que tinha que ir pro lado, já. Mano, na boa. Eu pensei... Eu pensei que tava tudo perdido, já. Quando eu... Comecei a... A ficar travado na primeira rampa. Eu pensei... Vixe, esquece. Já era mesmo. Nossa, vamos lá, hein, pessoal. Vamos lá, hein, ó. Rampinha cortada. Rampinha cortada. Foi! Rocket Volt. Olha como que tá rebaixado, pessoal. No alvo, hein. No alvo. Nice! Perfeito, galera, perfeito. Vamos lá, hein. Vamos lá, hein. Olha o voo. Meu Deus! Gente, eu tô controlando uma moto e um avião. Tem que passar dentro de uns alvos com a moto. Gente, eu nunca tinha feito isso daqui com a moto. Dá até ideia de... De corridas de moto. É... Uns voos de moto dentro desses arcos. Ia ser bem legal, hein, gente. Um skill test aí com... Voo de moto nesses arcos aqui. Ia ser bem legal. Vou dar até depois umas... Ideias aí pra... Pra galera que faz corridas. Olha isso daqui, mano. Que top. Isso aqui a gente passou só com um avião aqui, mano. Nice! Mano, tem gente que tá bem avançada ali no jogo. Será que eu vou conseguir passar ainda o pessoal, mano? Ah, merda! Ah, velho! O man não tá travado, gente. Ó, nesses flips aqui invertidos... Dentro do Arride que a gente faz, ó... O certo é não usar muito boost. A gente usa só no começo pra embalar. É... Não acabei caindo muito. Vamos lá, pessoal. Tenho que passar o meninão, hein. Que tá numa posição... Na minha frente. Tenho que passar ele. Resetei. Ó, é isso, ó. A gente não usa o boost aqui. Vou usar só no final, ó. Boa! Opa! 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 Deu uma derrapadinha igual o Panto. Tem que cuidar que esse esponjete aqui é um pouco manteiga também. Um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. Ó, espiralzão aqui, ó. Tô vendo a linha de chegada. Vamos nessa, pessoal! Momento final, hein? Momento final. Meu, muito top esse skill test. Hoje envolvendo... Tirar o alvo. Envolvendo aí basquete de carros. Muito top, pessoal. Muito massa. Quem tá na primeira posição é o Adriano. Bem que ele poderia cair, né, velho? Bater as pernas ali, ó. É, seu pilantra. Você vai cair, ô mano. Você vai cair, velho. Não disse que eu não te avisei. Ó lá, vai cair lá, ó. Ó. Ele vai cair, mano. Ele vai cair. A minha posição ali embaixo, pessoal, já vai mudar daqui a pouquinho. Mano, vamos apostar que o meninão vai cair. Uh! Quase, mano. Pilantra, mano. Pô, Adriano. Você fez pra provocar, hein, mano? A galera vai comentar ali, pô, um segundão, mano. Lipou nostalgia. Segundão todo dia. Êêêê, lasqueira. Mas deu bom, mano. Pô. Eu tinha meio saído mal no comecinho. Olha só a estrutura que a gente passou, pessoal. Gigantesca, né, mano? Essa estrutura aqui com jumps, jumps, jumps. Um pouco de atirar o alvo também. Massa demais, pessoal. Não se esqueçam de deixar o likeão aqui nesse vídeo pra fortalecer. Que ajuda demais o canal mesmo, pessoal. Fortalece muito, muito, muito. Olha só o Luca Bola de Fogo. Vamos ver se ele vai encaixar nesse alvo. Foi! Ele tá no primeiro alvo ainda. Vai, meninão. Usa o boost. Quase, mano. Esse alvo, pra mim, o mais difícil foi esse alvo aqui no começo mesmo. Foi o mais difícil. Mas foi, ó. Show de bola. Lipou um segundão. Deixa o likeão. Se inscrevam no canal também, galera, ó. Pra gente alcançar os 10 milhões. Enquanto vocês comentam aqui nesse vídeo também, pega o celular de vocês aí, mande o canal no WhatsApp, mande o canal pra todo mundo aí, pra todos os amigos de vocês, pra toda a família, pra gente alcançar ainda esse ano os 10 milhões, pessoal. Estamos na caminhada. É muito importante aí. E eu conto com vocês. Então, mande o canal pra todo mundo aí, pessoal. Tamo junto. Um abração aqui do mano Lipão. Até a próxima e fui. Tchau, tchau. Tchau.